salve salve galera muito bom dia vou testar aqui mais um ângulo diferente da câmera igual falei já no outro vídeo essas pelas de ações tem essa vantagem está fixada no vidro traseiro da porta ali do passageiro né vamos testar esse ângulo aí vamos ver se fica bom vamos dar um pulo ali na no mercado só fazer rastro falarei vai ver a vizinha de todo mundo pegando o solzinho aproveitar a gente foi surpreendido eu particularmente não sabia é descobrir ontem às 17 40 e hoje é ponto facultativo para o governo federal como a gente presta serviço para o governo federal dá para que a gente vai de carona né então estou em casa hoje aliás foi em casa todo dia mais hoje de folga o aqui você já conhece né a gente a superadeca a gente tinha como entrar ali pela real sul e pegar br só que ele é um retorno proibido se fizer ea prf passar e aqui passa muito prf tem um pulso logo ali na frente na entrada de santantoni se dá uma dor de cabeça danada sei como é que vai ficar o áudio já que a câmera tá longe e antes ela fica aqui a 40 50 centímetros 40 centímetros da gente aqui ela tá mais de um metro e fala coelho eu deixei o ângulo meio aberto aí para pegar um pouco do lado externo e a visão do lado direita e da rua pegar um pouco da cabina vamos ver o que não tem que ver se a silveteria tem na hora né na forma de ver se parece que não sai desse jeito O final da parte daquela caminhadinha Cessamos aqui a via principal Onde circulam os ônibus Vocês devem estar com uma visão bacana Do gramado verde do lado direito Ontem choveu aqui Depois de muitos dias sem chuva Graças a Deus ela voltou Muito bom, tem uma refrescada E alimenta esse verde aqui Que bacana demais Mas a gente está finalizando o período Chufoso aqui em Brasil É, a gente entrou em abrigo agora Já dá mentira, mas é tudo verdade O que eu estou falando A gente ainda Ainda tem algumas chuvas agora Para esse mês, coisa pouco Mas ainda tem Mas a gente já pode dizer que finalizamos o período chufoso Vou dar um punho ali na superadeca Nesses últimos tempos Por causa da pandemia Olha aí galera Cabeamento Muito, mas muito cabeamento Aqui na redonda As caras ampliando as redes E instalando novas Então Muita gente trabalhando nisso Nessa área De cabeamento O acesso para a BR-060 É o quilômetro zero É aqui Exatamente baixo do viaduto Aqui começa o trecho Com o sentido Deixo que vocês conheçam bem Só que diferente da outra vez Vamos ver como é que está o trânsito aqui Uma vez que a gente passou aqui Em Rio de Janeiro Vocês viram O endarrafamento E aí você viu Muito obrigado Quase nem que tem engavafamento É É um biode na frente Está só na faixa de lado Nossa faixa aqui está livre Mas não era para ter esse funcionário Esse trecho aqui onde tem Onde há a junção De quem faz o viaduto E quem vem do Renança Do privado Falei Isso é mais um pouco Dois aí para ver Sua mãe pede o nosso E a agência não consegue Não vai dar para entregar O chapulho Antes É galera Eu achei que ia ser um vídeo Liso, direto Essa faixa aqui é da exclusiva Porém ela só Basta ser proibida Esse trecho aqui é negro Claro que dá tudo isso É para frente Não pode circular Porque acaba colhendo a saída Do riacho do dois aqui E aí tem que liberar Agora daqui para frente A gente já tem que mudar Porque logo ali começam Se os guardas estiverem aqui Você pode deixar o saco Então a gente vem até o limite Na faixa Depois procura uma Uma varinha aqui Nada né Mas tem tanto carro nas ruas Que não há mais necessidade De ter acidente De trecho muito alto Cara, isso aqui tem que ser Para cá Toda hora que você passa Aqui é cheio de carro Não é que eu tenho um período Mas a coisa do pessoal Ficar em casa Isso aí também cresceu Cuidar de jardim Comprar plantinha Para ficar cuidando de casa Isso tudo É uma área Que expandiu o rosto A gente ficou lá em Jacutacá A pista já vai estar alto Será que chega lá no paritamorou? A ideia é O vovão quebrado Aqui do lado esquerdo Incrível que pareça Mesmo estando fora Do corredor aqui Defende Deve que dava Depois que eu não consegui Procurar Para vir ao intervalo Daí Isso aqui é a DF 075 Não, essa aqui é a 001 Até o viaduto Ali é 001 E o viaduto Para lá A gama é 001 km 70 Ela começa lá A Pernambu Lá para São Camargo De um lado de lá E vem circulando o DF Do viaduto Ali no café do sítio Para lá Que ela vira 075 E ela desce Que paralelo a ela Tem a PTG Lá que sai por Taguatinga Rodamos por lá ontem Lá é a DF 085 A galera tirando Uma fotinha ali Não é verdade isso aí Eu acredito que seja Uma propaganda Do cara Da pessoa Do empreendimento Tipo Eu faço Esse tipo de casa Aí ele fez Essa Essa De arvizinha aqui Dentinha Esse cara tinha Que ter um letreiro Em algum lugar Para A gente Mora gente Até Tem uma antena Tem uma antena de TV Ah não Mas fica aberto A gente De logo Dez É 10 anos E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal, quem chega de Goiânia, no sentido Brasília mesmo, o Banco do Norte, a pessoa, aquela área ali, do empoderante, obrigatoriamente vai passar por aqui. Então, isso aqui é o prolongamento da BRSS-2020. E a gente deixa o pregar voltando, que a Superanega vai estar logo para o lado esquerdo. E a gente tem a entrada para a BR-070, Taguatina, Braslândia. A Braslândia fica no eixo lá da BR-070, aliás, próximo à BR-070, é a saída lá para o Goiás, lá para a Palha de Bernardo. Aqui a gente já está voltando, pegaria a BR-060 lá na frente, né? Imagina a gente dar uma quebrada de água, gastar uma meia dúzia de real ali, comprar umas coisinhas, aproveitar que a gente está em casa. Se não, teria que vir no sábado. Sábado é dia de faxina. O horário é confusativo, não, só tem que descer. Tem que ficar em casa, né? A gente tem que ir atrás de pouco. A gente tem que ir atrás da BR-070, aí tem que ir atrás da BR-070. Aqui é a super adega pessoal É um atacadão bem Procurado aqui Pratica bons preços A gente já está vendo que está lotado A gente vai desembarcar se tiver Às vezes tem restante de carro Mas está bem distribuído lá dentro Então se tiver muito embaçado Bem que a gente tem tempo Não tem nada para fazer em casa Se sair para resolver Vamos resolver É Ok, vamos lá. Tá vendo o tumulto que tá esse aqui, galera? Tô até com medo agora, viu? Se quiser, se quiser, a gente volta, né? Não vamos ver nenhuma, né? Tá achando nem vaga pra estacionamento. Então, estacionamento gigante desse aqui. Então, vamos lá. Vamos só pra gente. Aí, rodamos, não vamos nem descer, viu? Ele tá embaçado de verdade aqui. Bem, vamos descer. Se tiver alguma coisa emergencial, vamos passar em outro mercado, entendeu? Quer ver? Peça rápido. Não, não, vamos, vamos agora, vamos lá. A gente vem pisar pra estacionamento. Não, não, não. Não, não tem nada, falta muito. Pagar o dia, né? Não, não, tá tivendo. Não, tá passando o mercado, não tem nada. Se for fazer, não. E aí, galera, mudança de plano. Cheio, cheio. Há o extremo estacionamento ali. Não tinha praticamente plaga, então... A gente já viu estranho fila ali pra entrar. Nunca tem fila de carro aqui pra entrar. Mas hoje, como é véspera e sexta-feira santa... Sábado de aleluia. Sábado de aleluia. Ponto facultativo hoje. Então, tudo contribui. Caso 1, parece que tá 580. 540. Caso 1,540, galera. Aí, vamos dar pra fazer um escalo ali no outro mercado menor. Só pra coisinhas pontuais. E pra sábado. Sábado da gente vem. Ó, vamos segurar ali. Sábado, vazio. Sábado, vazio, vazio, vazio. Tá bom. Sábado, vazio. Sábado, vazio. Sábado, vazio. Mais ou menos. Com umSábado, cada um... É um dos produtos da Züemартminha. Vindo a nossa sala, com a sua sala de depídocidade... Tá, vamos usar como um entrar só para entrar junto pela renta... Mas vai parar de gerar de 100. E a gente vai lá no Pippenha e... Nótendo mais, para encontrar água. Pra aqui em casa. Que a gente ia conseguir um ciclo de púsnado. Nossa, nossa. Nóriga... Ruby da Moda prova. O vê que vai parar de estar no púsco. É alguma. Passando aqui na lateral da Coca-Cola, galera A Coca-Cola tem duas fábricas aqui O Distrito Federal é essa e tem outra lá no C Não sei se vai dar pra ver o caminhãozinho meio quebrado aqui Tá vindo bastante um pouco, mesmo fora da vista Que é o famoso cara chata É, não, ele fica por um lado os caras tiravam Por isso que o carro tá raro aí dentro É, não, 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 não Não sei se vai dar pra ver, galera Olha a fila de carro já Só vai aumentando, aumentando e aumentando É, a fila tá sentindo direito O semáforo que tem lá na frente ele fecha Tem um intervalo bem bom A segunda pela esquerda é sentido Goiânia Pra nós que vamos entrar pra cá Que vamos pegar direito Ali, Goiânia esquerda Pra no horizonte meio São Paulo Sai do Sudeste 040 Pega a direita aqui pra fazer a alça E a luz Se for pra Samanta Faz a direita aí, né Essa coisa Fora isso O segundo piloto lá de 040 O helicóptero A cara que a gente falou que vendeu laranja pra pagar um custo E aí ele foi muito, cara Lá na região da Bambulha Tem um aeroporto logo atrás ali, né E ele foi demais Aí, autos, voos, aeronaves Eu vou pedir uma organização pra todos Na aproximação do seu carro Ao contrário, aquele pra vocês terem uma visão Panorâmica da lateral Estádio Aí tu faz uma coisa que passa a contar Aí, galera, entrando Retornando aqui pra Samanta O setor de mansões Lá aí do lado direito E do lado de vocês aí, ó E aqui do lado do Notora É o acesso A segunda avenida sul A primeira é logo mais ali A segunda entre as quadras 500 Que é a que a gente mora e as 300 E a primeira avenida lá é o acesso Para as quadras Entre as quadras 100 É do lado de lá Próximo ao metrô E as 300 É essa mesmo? Que estilo do corpo Estou pintando Reservado Ah, não Para renovar o que a gente Mas está tão bom Não é? Para renovar o que a gente Aí, você tinha uma pintura bacana Do mundo da escola Os caras pintaram tudo de branco Para pintar de novo Só que aí é interessante Os caras pintam e deixam lá Reservado para grafite Aí os caras sacam mesmo da coisa do grafite Vem lá e fazem um desenho top E os pichadores E os pichadores respeitam Tem isso em algumas escolas Aqui É o melhor cidade De internet É, super bom galera Esse mercado aqui é pioneiro aqui na cidade Cresceu pra caramba Cresceu muito Hoje ele tem aí Tem aqui Tem duas lojas na Sonambaya Tem Riacho Fundo Águas Claras Taguatinga Só que está crescendo Mercado bem organizado Tem produtos bons Isso aí, chegamos Vamos desembarcar aqui Valeu aí galera Tamo junto Aí eu fiz um relive aqui Depois vocês vão ver No final do vídeo Como é que fica Esse percurso todo Que a gente fez aí Beleza? Vou fechar o relive aqui agora A mudança de ângulo aí Ha ha A mudança de ângulo aí